Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o cabelo da Lara, né Larinha? Ela está aqui de novo. Pra quem não viu o vídeo da Lara, o vídeo da Lara é o de banho de brilho. Bom, estamos aqui porque vamos aprender a fazer ondas com chapinha. Ficou curioso? Quer saber como faz? Vem, assiste com a gente esse vídeo. Vamos lá então, vou mostrar como faz. É simples, o cabelo da Lara é fácil de fazer. Já está lavado, já foi feito uma pré-secagem aqui e já foi usado um protetor térmico pra secar com o secador. Mas a gente vai usar um protetor térmico. Eu vou mostrar duas opções pra vocês. Essa daqui vocês já estão carecas de saber, de conhecer, que é um produto da Charmin. E quero que vocês conheçam esse aqui. É um novo, é um protetor também da Hedkin, é o Iron Shape 11. Esse é um protetor também muito potente pra fazer escova e babyliss. Eu particularmente sim, gosto do cheiro, ele é demais. E ele tem, ele dura muito, engraçado. Ele é mais líquido, é um produto líquido, enquanto o outro é um produto em spray. Vocês já conhecem, né? Então pode ser tanto um quanto o outro. Como eu já usei isso muitas vezes aqui em vídeo, vou aplicar com esse aqui. Ele umedece o cabelo, só que de um jeito bem superficial. Não é um produto que molha o cabelo, porque ele vai bem. O spray dele é bem legal pelo cabelo, tá vendo? Então você umedece o seu cabelo levemente, sentindo que o cabelo, que o produto pegou no cabelo, desembarace este cabelo. Vou pegar um pente aqui. Aqui na verdade ele já tá desembarassado, né? Você só vai fazer essa... Você vai pentear, realinhar ele. Já divide o cabelo como você quer. Eu gosto de fazer essas mechas num efeito mais natural. E quero que vocês entendam assim, que o estilo de cada um é pessoal, lógico, né? Você faz como você quer. Eu gosto do efeito mais natural, então eu gosto de pegar mechas todas organicamente falando. Sem muita obrigação, assim, divisão, assim, certinho. Então eu vou também separando mechas de qualquer jeito, de qualquer pedaço. Então eu separo a parte da frente e a parte de trás e vou fazendo. Não gosto também de definir a grossura da mecha. Ai, todas iguaizinhas. Não, eu gosto de mechas mais largas, mechas mais finas. Vou criando esse efeito pra dar um efeito natural. Então vamos lá. Eu começo sempre por baixo. Você pode também separar o cabelo com uma... Com uma brisilha aqui. Vou usar essa aqui. Aqui o cabelo. Só pra... Pra facilitar o processo aqui. Vamos lá então. Ah, antes de mais nada, vou mostrar pra vocês a chapinha que eu uso. Muita gente me pergunta. Eu esqueci desse detalhe. Muita gente pergunta da chapinha. Eu gosto dessa, Nano Titanium da Babyliss. É uma... Ela tá pegando fogo aqui, ó. Ela tá no mais potente possível aqui, ó. Essa chapinha aqui da Babyliss. Ela não é nem muito grossa e nem muito fina pra fazer essa mechinha. E ela tem essa parte aqui, que é quente também, ó. Aquecida. Pra você dar a volta na chapinha. Entendeu? Não sei falar sobre o tamanho dela nem nada. E essa daqui especificamente é 220. Nano Titanium Babyliss Pro. Babyliss, nota eu. Nota eu? Porque, assim, eu gosto muito das coisas de vocês. Vamos lá então. O que fazer? Vamos pegar uma mecha. Já com o protetor aplicado no cabelo todo. E como faz? Você vem primeiro, faz uma... Dá uma realinhada na mecha. Aí você vem. Dá uma volta. E desce reto. Ó. Você desce na diagonal. Você cria uma mecha, uma onda. Deu pra entender? Eu acho que sim. Vou fazer uma coisa aqui nessa mecha. Pra vocês entenderem o que é fazer errado. Pra ficar mais fácil até de vocês... Quando errar, ver. Tipo, um errei e fiz um cachinho de maísa. Quando você faz assim. No sentido horizontal. Virou a mecha e virou pra você. Olha a diferença do resultado que você criou. Entende? Isso aqui é um cachinho. Não é uma questão de ser feio e de ser bonito. Isso aqui é uma onda. É uma questão de estilo. O que eu tô ensinando vocês fazerem aqui é a onda. Então a onda você desce na diagonal. Você vem alisando reto. Ó. Você vem alisando reto aqui. E vai deslizando a mecha na diagonal. Aí você cria uma onda no cabelo. Tá vendo? Olha aqui. Tá visível? Tá fácil de entender? Ó. Você cria essa onda. Essa coisa mais moderna. Se você quiser mais moderna ainda. Você pode alisar essa pontinha. Isso deixa o cabelo ainda mais moderno. No cabelo da Lara. Que ela gosta de movimento. De sensualidade. A gente vai fazer... A gente vai fazer a tradicional onda. Sem deixar essa ponta tão retinha. Porque ela não é tão moderninha assim. Ela curte um cabelo mais arrumadinho. Faz sentido? Deu certo? Eu vou fazer pra vocês. Eu vou fazendo o cabelo inteiro. Agora o Isaac vai dar aquela acelerada de sempre. E vambora fazer. É muito fácil fazer. É só acompanhar a gente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, gente, olha aqui. Viram o resultado das ondas? Olha que lindo que fica. Esse cabelo é um conhecido de vocês, né? Um velho conhecido. Mas o efeito que a gente busca nesse tipo de acabamento aqui é bem natural mesmo. Agora eu vou fazer a lateral pra vocês verem o efeito da lateral. E aí a gente já termina esse vídeo. Pra vocês entenderem como fica o resultado final deste cabelo. É possível ver as ondas aqui do cabelo? Fica lindo, né? Eu gosto. Você gosta, Lana? Adoro. Fica natural, né? Não fica com cara de feita. Não. Vamos lá, então, fazer a lateral deste cabelo. Bom, chegamos aqui nessa parte da frente. Gente, é uma coisa importante a dizer. Quando você vai fazer a parte da frente, é exatamente essa parte da frente ou a franja do cabelo. O segredo... Vira o rosto um pouquinho pra mim aqui. O segredo, gente, é fazer para trás. Se você faz pra dentro, você deixa o cabelo cobrindo o rosto. Quando você faz pra trás, ó, o cabelo abre o rosto. Tá vendo aqui? Aí dá aquele efeito de ondas de Gisele, assim. Tá vendo? Bom, eu não sei se vocês viram, gente. Mas a Gisele curtiu uma foto minha lá no Instagram. Ai, que demais, né? Será que ela tá vendo esse vídeo? Acho que não. Mas, ó, eu fiz esse efeito de fora, de dentro pra fora. É daqui, de lá pra cá. Entendeu? Com a chapinha nesse sentido. Ok? Pra tirar o cabelo do rosto e dar mais movimento, um movimento mais natural, mais bonito. Ao contrário, não fica legal. Ok? Bom, esse é o resultado final do cabelo da Lara. Gente, olha que cabelo, Mara. Olha que onda natural. Que volume lindo. Olha quem tá ali. A nossa videomaker de hoje. Gente, olha que cabelo. Que onda natural de cabelo. Vou virar ela pra cá pra vocês verem. Olha o efeito desse cabelo, gente. Que bonito que fica. O cabelo sai do rosto, tá vendo? É daqui pra trás. Do outro lado a mesma coisa. Olha aqui. Jogando sempre daqui pra trás. Em volta do rosto você joga pra lá. E você vem de lá pra cá, daqui pra lá. Eu, particularmente, é a textura de cabelo que eu mais prefiro pra tudo. Tanto pra acabamento, como pra fazer um penteado. É uma das melhores texturas de cabelo pra se trabalhar. Quero também mostrar pra vocês uma coisa muito legal que a gente usa aqui no salão. Olha, isso daqui é pra você apoiar. Gente, isso aqui na verdade é um apoiador de panela. Olha, atenção. Apoiador de panela. Acho que não. Gente, isso aqui é um apoiador de panela de silicone. E funciona muito bem porque ele não deixa transferir o calor. Existe. Deve existir, gente. Apoiador pra chapinha. Claro que existe. Mas a gente usa esse aqui e funciona muito bem. É uma dica porque isso é muito, muito barato. Tá? Você apoia aqui sua chapinha aqui em cima. Não queima mais a sua pia. Não queima mais a sua penteadeira. Não vai queimar mais nada. Essa é uma dica bônus que a gente tem pra vocês. E aí, gostaram do resultado do cabelo da Larinha? Vocês gostaram mesmo? Vocês querem mais esse tipo de vídeo? Vocês gostam da Lara por aqui? Me faz saber. Se você não é inscrito no canal... Faz o que, amiga? Se inscreve no canal. Aproveita para se inscrever. Se você gosta desse tipo de vídeo, também dá seu like aqui. Tamo com a nossa meta de 100 mil inscritos até fevereiro. Então, avisa suas amigas loucas e loucos por cabelo. Suas amigas, seus amigos. Que isso vai, assim, ajudar muito o canal a crescer. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês. Obrigado, Lara, por mais uma vez emprestar a sua beleza, o seu cabelo. Gente, esse cabelo cresce que nem mato. Tá demais, né? Ainda bem. Seu cabelo é outra coisa mais linda. Isso quer dizer que ninguém colocou olho gordo ainda. Bate na madeira. Gente, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.